Música Muita gente ama alguém, que não pode ser da gente A alma chora em reclamar, a dor que o coração sente A minha mulher amada, não me soube dar valor Deixando aqui em meu peito, a marca de um grande amor Um homem apaixonado, não pode se controlar Ouvindo esta melodia, tem vontade de gritar Às vezes tem que beber, às vezes tem que chorar O amor que era meu, hoje só deixou saudade A mulher da minha vida, me deu infelicidade Eu que amei tanto, tanto, acreditei no amor Que me trouxe desespero, saudade, tristeza e dor Um homem apaixonado, não pode se controlar Ouvindo esta melodia, tem vontade de gritar Às vezes tem que beber, às vezes tem que chorar Amém Amém